Vem ver o primeiro sol, vem ver, vem ver O verde do mar, vem ver, verde florescer, meio de empeber O mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro Paraíba, a luz do futuro é o teu farol A força do crescimento, nasce do planejamento Que abre pro mundo inteiro a porta do sol Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba Vem ver mais que sol e mar, vem ver, vem ver A história que é secular, vem a festejar, meio de empeber Vem ver a nossa cultura, sentir a nossa mistura Sabor e a nossa arte, o calor da gente A praça beleza pura, se joga a aventura Com a força da estrutura que segue em frente Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba Vem ver o sertão trilhar, vem ver, vem ver A pedra que é milenar, venha festejar, vem, vem, beber Tem festa na Bordurema, tem cenário que se lembra O sol perfeito se ensina ao sabor do sol No prédio o frio abraça, a história que enche a praça Viver esse estado de graça é tudo de bom Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba Seja bem-vindo Vem ver, vem ver Vem ver Vem ver Agora na TV Diário do Sertã Diário News Diário News Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao programa Diário News Sua revista eletrônica na TV Diário do Sertão Programa de terça-feira, hoje, dia 29 de agosto do ano 2023 Vamos conferir o que será destaque no programa de hoje? Não bora, vem comigo Hoje tem língua fiada no programa Diário News Nosso comentarista para esta terça-feira é Irlânio Cavalcante Ele vai falar sobre o seguinte tema Os supremos poderes do Procurador-Geral da República Técnico do Atlético de Cajazeiras Fala da experiência para a estreia do time Na segunda divisão do Paraibano O treinador falou do desafio de retornar ao Trovão Azul do Sertão E levar o time de volta à elite de futebol da Paraíba Tomara, né? Perece demais o nosso Atlético um lugar, uma posição melhor no campeonato Na coluna semanal Direitos e Deveres dessa terça-feira Eu vou receber a advogada Tamiles Linhares Tamiles vai nos explicar quais doenças dão direito à aposentadoria por invalidez Governador da Paraíba, João Azevedo, diz que Estado terá que complementar o piso da enfermagem Ele disse o seguinte, abre aspas Foi festa com chapéu alheio Na entrevista do dia, eu vou bater um papo com o coordenador do programa Bolsa Família Aqui na cidade de Cajazeiras Fábio Borges Quantas famílias estão sendo beneficiadas pelo Bolsa Família em Cajazeiras? Quanto está chegando de dinheiro todo mês? Houve um bloqueio de algumas contas do Bolsa Família aqui na cidade, de algumas famílias? O que será que está acontecendo? Novos cadastros? Essas e outras daqui a pouquinho no seu programa Diário News Em meio a negociação com o Centrão, o presidente Lula diz que criará o 38º Ministério O presidente afirmou que está propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa Das Cooperativas e do Empreendedor Esses são os destaques do programa que começa agora Vem comigo Estamos apresentando Diário News Diário News O programa Diário News está agora ao vivo no Canal 3 Para você que é assinante da HTV Netline No Canal 3, a TV Acabo Nós estamos também nas nossas redes sociais No canal do YouTube TV Diário do Sertão E também no Facebook Diário do Sertão Diário do Sertão no Facebook e no YouTube TV Diário do Sertão Nós também estamos no nosso site oficial Redediario.tv Antes de chamarmos o nosso comentário Eu vou trazer logo essa daqui Tudo ok aí com o meu som, produção? Estou com um som aqui, ouvindo aqui esquisito Acho que esse ponto aqui, não sei Veja aí Ou é a idade que está deixando os ouvidos ruins de escutar as coisas Olha, o presidente Lula, ele vem negociando com o Centrão E pode criar o 13º, 18º Ministério O presidente afirmou Ministério interessante, né Da cooperativa de empresas e empreendedores individuais Mas aí, quando se cria um novo ministério Uma nova secretaria Quando se cria qualquer órgão público Aumenta as despesas Não é só o ministério Não é só o ministro ou o secretário que vai estar lá Vai ter que contratar prédio, locação, funcionários Ou seja, tem toda uma burocracia E isso envolve gastos para todos nós também É mais gastos para os cofres públicos E a despesa vai sair do nosso bolso Eu acho que tem ministério demais Eu acho que deveria ter uma redução Se bem que no governo Bolsonaro tinha menos E o presidente Lula criou mais novos ministérios Eu sei que, muitas vezes, para viabilizar as coisas Tem que se criar alguns ministérios Tem que desagregar de outros Para ver se a coisa caminha E se tem mais facilidade de se resolver as coisas Mas nós vivemos num país Que nós pagamos muito caro pelo serviço público O Brasil é um país Que tem o serviço público mais caro do mundo Quando eu falo serviço público Eu estou falando de câmaras municipais Estou falando de prefeituras Estou falando aí do judiciário Também estou falando lá do Congresso Nacional Da Câmara dos Deputados Federais Do Senado Da Presidência da República Nós pagamos muito Mas muito caro para manter Os gordos salários que os políticos têm Suas regalias Além de funcionários e despesas Água, luz, telefone Passagem aérea Carro, alimentação Plano de saúde Tudo isso sai do nosso bolso Esse dinheiro que está lá Esse dinheiro que está lá Ele não é criado de fantasia Não Pim, pim, pim Criou o dinheiro Apareceu para ganhar desconto Não Tudo que está lá sendo gasto e pago É com o dinheiro dos nossos impostos Nós que pagamos Impostos que nós pagamos Quando compramos alimento Quando pagamos combustível Os impostos quando nós pagamos Para emplacamento de moto De carro O CNH Esse monte de imposto Que tem no Brasil Que arrecada dinheiro Com o intuito de bancar Essa galera E devolverem esse dinheiro Para Obras E ações Para melhorar O nosso país De regra De fato Tudo parece legal e bonito Só que na verdade Nós pagamos muito caro E o retorno é muito pouco Pagamos caro Muito, muito, muito caro O dinheiro que se paga A esse pessoal Para manter esses órgãos Daria para resolver A fome de muita gente Ah, mas nós precisamos Faz parte do poder Tem que ter esses poderes Constituídos Tem que ter legislativo Executivo Judiciário Sim, claro que tem que ter O Estado de direito É isso Mas se funcionasse De fato Seria outra ideia Nem reclamaria A questão é que não funciona A questão, por exemplo É que O Brasil É um dos países Do mundo Que mais se tem Escândalo de corrupção De roubo Que tem ladrão 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 Sem vergonha Safado Ocupando o cargo De político Nesse nosso Brasil Afora Eleito pelo povo É interessante que Todo mundo sabe Quem é o ladrão Mas o povo ainda Continua votando Os ladrões Da política brasileira E a gente sai Perdendo com isso Sai perdendo Sabe quando é Que a gente sente isso Não, não tem nada não Olha que mentalidade Burra Estúpida Não, mas ele está Roubando Mas está fazendo É, realmente Tem uns que fazem Algumas coisas Mas sabe que O que ele está Roubando Vai faltar Quando você for Para um hospital Público Ficar no corredor De um hospital Esperando surgir Uma vaga De um leito Às vezes Você tem que esperar Meses Para conseguir Uma cirurgia letiva Às vezes Você morre Um parente seu Morre Porque não tem Leito suficiente Não tem ambulância suficiente Não tem médico suficiente Estou desempregado Porque não tem Um programa dos governos Para gerar emprego e renda E por aí vai indo O preço Sempre é cobrado Nas costas Dos idiotas Que somos nós Eleitores brasileiros Os idiotas Que não querem Ter consciência De como é Que a coisa funciona Por mais que o político Faça Por mais que ele faça Ele está ganhando Duas, três vezes mais Passando a mão Duas, três vezes mais Naquele dinheiro Que vai faltar Na escola Que vai faltar Para que o seu filho Possa ter Entrar Numa faculdade Federal Né Para contratar Professores Ampliar os cursos Ampliar as cadeiras Tudo isso Sobra ó Nas nossas coxas Mas parece Que o brasileiro Tem uma coisa Meu de masoquista É apanhando E parece que ele gosta De apanhar Parece que ele gosta De sofrer Parece que ele gosta De ficar mendigando De político É uma cultura Extremamente horrível Desse nosso país De boa parte Da classe política E do próprio povo Fugiu um pouco Do assunto Mas quando se fala Que Lula vai criar Isso daí É que é o centrão Aquele velho centrão Que apoiava Bolsonaro Aquele velho centrão Que fez de tudo Que prometeu Que ameaçou Que se não Fizesse a vontade Deles Não governava Esse mesmo centrão Está lá No congresso Nacional Eleito Pela vontade Do povo brasileiro Como é que você vai Se reclamar disso Ave Maria Mas o centrão Não aguento O centrão Está fazendo chantagem O centrão Está atrapalhando A governabilidade Do país Mas foram Nas últimas eleições Foi o povo brasileiro Que escolheu o centrão Para dar lado novo Os representantes Os representantes políticos Que se titulam No centrão Né Eu digo isso E vou dizer hoje Se vocês estão achando Relembrando Aquele primeiro ano Do governo de Lula O segundo ano Achando que Lula Vai conseguir fazer agora Ó Vai não Tirem o cavalinho Da chuva Que aquele sonho Do governo Extraordinário Que Lula fez Ele não vai conseguir Fazer agora Não é porque Eu estou torcendo Contra ele Não é que eu estou Sendo favorável A Bolsonaro A questão Meus queridos Que quem manda Nesse país É o Congresso Nacional Quem manda Nesse país São os deputados Federais São os senadores E o judiciário Presidente Qualquer um Poderia estar hoje No poder Bolsonaro Poderia ser Bolsonaro Ciro Jesus Cristo Maria Magdalena José e Maria Mas se não fizer A vontade Do Congresso Nacional Nenhum presidente Governa Nesse país Porque começa A chantagem Porque o governo Ele precisa De maioria De deputados Federais Senadores Para que os projetos Sejam votados Se ele não tem maioria Ele fica inviabilizado Por mais que ele Tente fazer E não consegue Porque chegam lá E vetam Então para evitar Problema Lula vai ter que criar O 38º Ministério Quadragésimo Quintoagésimo Até que Para dar cargo A esse povo O que eles querem É cargo O que eles querem É poder O que eles querem É vantagem E lá no finalzinho Talvez Eles pensem Nós Bandos De otários Eleitores Brasileiros Essa é a regra De fato É por isso Que eu lamento Muito E não queria Estar na pele Do presidente Lula Mas a coisa Não vai ser Muito fácil Para ele Bom Vamos agora Com o comentário De Irlânio Cavalcante No nosso programa Ele vai falar Sobre os supremos Poderes Do procurador Geral Da república Boa tarde Irlânio Meus caros O presidente Lula Está em vias De escolher O novo procurador Geral Da república E há toda Uma especulação Em torno Desse nome E há também Uma enorme Responsabilidade Em torno Do preterito Por tratar-se Certamente Da pessoa Mais poderosa De todos Os poderes E por que Digo isso? Porque temos O exemplo Do protótipo De tudo aquilo Que não deveria ser Conhecido Como engavetador Da república O Aras Devotou Total fidelidade A quem o indicou Até porque Se foi indicado Fora Da lista Tríplice Bolsonaro Teve mais De cem pedidos De impeachment Todos eles Foram descartados Fora Outros Incontáveis Indícios De crimes Igualmente Engavetados Por que Essa figura Do procurador Geral Da república É tão Imponente Assim Meu caro Caleão Porque é o único Desse sistema Que tem Total independência Sem que ninguém Possa interferir Em suas decisões Nem mesmo Ministros Do Supremo Tribunal Federal Nada O obriga Nada Nada O desobriga Portanto Para que não Tenhamos Outro Subserviente É preciso saber Escolher Para que esse Legalista Seja assim Também Democrata Constitucionalista Republicano E que pugno Pelo devido Processo Legal E que sua Indicação Não tenha O viés De engavetador Da república Como foi O Aras Lula Certamente Certamente Como manda A tradição Obedecerá Uma lista Tríplice Na escolha Do procurador Geral Da república Não existe Nenhuma decisão Meus caros De importância Magnânima No supremo Que seja Monocrática As decisões Importantes São todas Colegiadas O presidente Da república Não poderá Tomar Nenhuma decisão Que não seja Passível De avaliação E julgamento Pelo supremo Até as Prerrogativas Estão sujeitas Ao escrutino Do supremo Até um Indulto Um indulto Pode ser Derrubado Pelo supremo Lembrem-se Do indulto Do Bolsonaro Ao deputado Daniel Silveira Foi derrubado Pelo supremo Portanto Tudo isso Para ilustrar O total Poder Poder Único Na república Que pode tomar Decisões monocráticas Repito Sem que ninguém Possa recorrer É o procurador Geral Da república O senhor Dos senhoras Até se o supremo Enviar Uma denúncia Para que a PGR Acate Isso é discricionário Do procurador Que acata Ou não É portanto O único Que pode Repito Tomar decisões Monocráticas Sem que nenhum Outro poder Venha a interferir E em sendo Sendo assim Isso é correto Eu penso Que não Por isso Tem causado Tantos problemas E danos Aos precisos Encaminhamentos Agora Muita gente Vai dizer Assim como Bolsonaro Colocou Um deles Na PGR Para se proteger Lula Certamente Fará o mesmo Não é bem assim É diferente Bolsonaro Fugiu Da lista Tríplice E colocou Aras Por conveniência Lula Usa A lista Tríplice Se preocupa Mais com a Qualidade técnica Do agente E por outro lado Nem sempre Quem indica É protegido Vejam Que o PT Chegou a indicar Seis ministros Do Supremo Tribunal Federal E quando Lula Precisou De um habeas corpus Preventivo Para não ser preso Cinco Destes O negou Portanto Nem sempre Fica o liame Entre quem indica E o indicado Concluo Dizendo E repetindo Que o Procurador Geral Da República É o agente Com mais poder No sistema E certamente Mais independente Embora Aras Tem sido Um capacho E um covarde Engavetador De denúncias No governo Bolsonaro É isso aí Muito obrigado Irlânio Cavalcante Pelas suas colocações No seu comentário Na próxima terça-feira Irlânio novamente Volta ao nosso programa Trazendo sempre Uma abordagem No mundo político Vamos agora A nossa coluna Das terças-feiras Que é Direitos e deveres Do cidadão Hoje com a advogada Tamiles Linhares Direto da cidade Da cidade de Souza Tamiles Boa tarde Bem-vinda mais uma vez Ao programa Diário News Tudo bem com você? Boa tarde Caliel Boa tarde A todos Que estão nos assistindo É sempre uma satisfação Estar aqui com vocês Tamiles Você é advogado Na cidade de Souza Trabalha com quais áreas? Ou qual área? Isso Eu sou especialista Em direito previdenciário E direito de família Então eu tenho uma atuação Basicamente Nessas duas áreas Seu escritório Fica onde? Na cidade de Souza Fica aqui Próximo A Papirosauros Caliel É no centro mesmo Da cidade É bem localizado Fica aqui próximo A Papirosauros A Leal Calçados Maravilha Bem referência boa Tamiles Vamos falar hoje Sobre doenças Que garantem A aposentadoria No INSS Por invalidez Quais são as principais doenças Que garantem Essa aposentadoria? Olha Caliel Eu gosto de começar Essa conversa Dando uma pequena explicação Para quem está aí em casa Com essa dúvida Porque veja Não é a doença Que dá direito ao benefício Seja ele a aposentadoria Seja ele o auxílio doença É a incapacidade Que se tem Em decorrência da doença Para exercer a atividade laboral A sua atividade habitual Então veja Não é a doença Não é você ter a doença Que por esse motivo Você vai conseguir um benefício No INSS É preciso que se prove Que existe uma incapacidade Em decorrência dessa doença Aí você pode me perguntar E como é que vai se provar Que existe essa incapacidade Camilhas? Aí eu posso te responder Através da perícia médica É a perícia médica Que é o primeiro passo Que você vai fazer Aí quando der entrada No benefício É a perícia médica Que vai dizer Se você Se a doença Ela te incapacita Para trabalhar Para exercer A sua atividade habitual Então veja Já começa a conversa Aqui da gente Dizendo que não é a doença Porque eu posso citar Aqui uma lista De doenças Que dão direito A aposentadoria Mas ela só vai dar direito Se provar Essa incapacidade Muito bem explicado Como você bem disse Tem que ter um laudo médico Esse laudo médico É do paciente Ou um laudo médico Uma perícia médica Que vem através De uma consulta Do paciente Da pessoa Ou é providenciado Pelo INSS Então, Caliel É importante Também dizer aqui Que é preciso Que a pessoa Tenha documentação médica Para passar pela perícia E existe uma dúvida Que a gente recebe Muito aqui É se pode ser Documento particular Ou se precisa ser Só documento público Né? Documento feito pelo SUS Por médico do SUS E não existe isso Pode ser tanto O médico particular Quanto o médico Do SUS Que lhe atendeu O laudo Ele serve Da mesma forma E não necessariamente Você precise Passar pelo mesmo médico Você pode ter Mais de um médico Que lhe acompanha Então, quando você For passar pela perícia Você vai no nido De toda a documentação Médica Que você tem E aí entra Laudos Atestados Prescrição De medicamento Que você toma Raio-X Exames Que você fez Tudo que prove Ali Que aquela doença Está te incapacitando E outro Ah, desculpa Pode concluir Também, Liz Outro ponto Só para a gente Concluir essa parte É que existe Dois tipos De incapacidade Existe a incapacidade Temporária Existe a incapacidade Permanente Então, muita gente Quer Já vai ali Para o INSS Porque quer Muito a aposentadoria Só que ao fazer A perícia O médico constata Ali que trata-se De uma incapacidade Temporária E não Uma incapacidade Permanente Qual é a diferença? A incapacidade Temporária O próprio nome Já diz Você está Incapacitado Por um período Por um curto período Ali que geralmente Os médicos ali Acabam dando Quatro meses Seis meses Para que você Se recupere E você volte A trabalhar Volte às suas atividades Já a incapacidade Permanente Que é a que dá O direito A aposentadoria Essa Você não tem Mais condições De retornar Ao trabalho Você está incapaz De forma permanente De forma total Ou seja O próprio médico Não consegue Estipular um prazo Ali de recuperação Então também É importante entender Que existem Esses dois tipos De incapacidade E elas vão ser Identificadas Durante a perícia Ah, entendi Tamilis Esse Claro Passando por Todos esses trâmites Que você explicou Mas se o cidadão Ele não tem Contribuído Com o INSS Ele também Tem o mesmo Direito De se aposentar Por invalidez Mesmo que ele Não tenha Contribuído Com o INSS Ou não tem Uma contribuição Muito longa Certo Vamos lá Foi interessante A pergunta Porque a gente Já entra aí Na parte Dos requisitos Certo Doutor Eu tenho uma doença Acredito Que essa doença Está me incapacitando Porque eu não consigo Mais trabalhar E eu quero pedir o benefício Aí eu vou dizer Quais são os requisitos Que você vai precisar Preencher Precisa ter a qualidade De segurado O que é isso? Você está Contribuindo Para o INSS Ou então No caso De quem é agricultor Você precisa ter A comprovação Da atividade rural Então é um dos primeiros Requisitos Para pedir A auxílio Doença Ou aposentadoria Por invalidez Certo Precisa também De uma carência De 12 contribuições O que é isso? Eu preciso ter Contribuído Por pelo menos 12 meses Para o INSS Para ter acesso Ao benefício Então já entra Essa questão Da sua pergunta E se ele nunca Contribuiu Ou se ele contribuiu Mas não atingiu As 12 contribuições Aí a gente Pode ver Se for o caso A gente Claro que vai ter Que analisar Caso a caso Mas aí a gente Pode ver O benefício Que a gente chama De LOAS Que na verdade O nome dele É benefício De prestação Continuada Por quê? Porque o LOAS Ele também é um benefício Eu poderia dizer Por incapacidade Só que na verdade O LOAS É para quem Não contribui E está com um impedimento A longo prazo Certo? É preciso configurar No dia da perícia O médico vai avaliar Se você Se sua doença Ela traz um impedimento A longo prazo Que não existe um prazo Na lei Qual seria Esse longo prazo Mas entende Se o entendimento É de que seja Dois anos Então você está ali Pelo menos Impedido Por dois anos De exercer Atividade Laboral Então assim Existe essa possibilidade Para quem não Contribui Outra questão Que é interessante A gente falar aqui Calil Rapidinho É que existe Uma lista De doenças Que de vez em quando Frequentemente É atualizada Essa lista Através de portarias Essa lista São doenças graves Consideradas graves E que quando você Tem essa doença Você não precisa Comprovar As doze Contribuições Ou seja Elas isentam Elas não precisam De contribuições Entendeu? Então é o caso aí De quem tem Três contribuições Mas aí descobriu Que está doente Certo? Aí ela vai poder Pedir o benefício Mesmo não tendo As doze contribuições Porque essa doença Está dentro Dessa lista Que inclusive Foi atualizada No ano passado Para acrescentar Outras doenças Eu posso até citar Aqui alguns exemplos Dessas doenças Que estão dentro Dessa lista Que isentam A carência Do benefício Dentre elas Nós temos Doença de Parkinson A cegueira Esclerose múltipla Neoclasia maligna Que é um Muito comum Infelizmente Chegam muitos clientes Aqui Escondilite Anquilosante Então são doenças Graves Que isentam A carência Então eu comecei A trabalhar Faz um mês E descobri Que estou com Essa doença Eu posso Pedir o benefício Mesmo não tendo As doze contribuições Ah, muito bem Eu escutei Uma polêmica Um tempo desse Em relação a pessoas Que eram portadoras De 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 Hérnia De disco Que tinha algum Tipo de Esqueci agora o nome Mas é hérnia De disco E artrose De quadril Artrose De joelho Mesmo que tenha Essas doenças Depende muito Do laudo Para dizer Que olha A pessoa É portadora Disse daqui E não tem Condição De trabalhar Ou só em ter A hérnia E só em ter A artrose Já pode dar Garantia de uma Aposentadoria Isso A gente vê muito Caliel Manchetes Notícias Reportagens Que dizem assim Cinco problemas De coluna Que dão direito A te aposentar Exato E entre elas Está lá a hérnia De disco É muito comum Mas é a mesma História que nós Estamos conversando aqui Não é a doença Que vai dar o direito O benefício E sim Se você provar Através dos documentos Médicos Laudos E no dia da perícia Que aquela hérnia De disco Incapacita você De forma permanente Para trabalhar Então Mesmo que você Tenha doença Mesmo que você Cumpra os requisitos Uma vez não comprovado Na perícia A sua incapacidade Laboral Você não consegue O benefício Uma pessoa Que perguntou Não mandou o nome Aqui no WhatsApp Ela disse Olha Eu tenho uma A minha mãe Ela tem diabetes E ela teve que Amputar Boa parte Da perna dela Nesse caso Ela pode Recorrer a uma Aposentadoria Por invalidez Mas ela não tem Contribuição No INSS Pronto Então no caso Dela a gente Poderia pedir Um LOAS Que é justamente Porque ela vai Ter esse impedimento Fica configurado O impedimento Aí a longo prazo Já que ela tem Aí perdeu Esse membro Então configura-se O impedimento A longo prazo E como ela não Tem contribuição A gente faz O requerimento Do LOAS Que é justamente Esse benefício Assistencial Para quem não Contribui Para o INSS Ah, entendi Quem se aposenta Por invalidez É o mesmo Tem as mesmas Vantagens É salário mínimo Tem direito A décimo terceiro salário Ou não Tamilis Olha, Caliel A questão do valor Depende da atividade Exercida E da remuneração A gente teve Uma mudança Com a reforma Da presidência Que veio a prejudicar O segurado Que vai receber A aposentadoria Por invalidez Por quê? Antes A gente tinha Uma forma de cálculo Que era benéfica Era mais Vantajosa Para o nosso Segurado Depois da reforma O cálculo mudou Então agora Faz-se o cálculo Da seguinte forma Pega 80% Pega todos os salários De contribuição Antes da reforma Era só 80% Dos salários Descartava 20% Dos menores E ficava só Os 80% maiores Então veja Quando você descarta O menor A tendência É que o O valor Ele aumenta Com a reforma Mudou Não existe mais isso Pega todos os salários E aí faz O cálculo Em cima De todos os salários Fez esse cálculo Pega 60% Desse valor E é o valor Da aposentadoria Claro que ele pode Ser acrescido A cada 2% Se você tem Se você tem Mais de 15 anos De tempo De contribuição Se é mulher Mais de 20 anos De tempo De contribuição Se é homem O que é muito difícil Hoje em dia Então acaba Acaba às vezes Ficando o valor Do saldo Do benefício 60% Da soma De todos Os seus salários Durando toda A sua vida Então às vezes A pessoa ia ganhar 3 mil reais Antes da reforma E passa a ganhar Dois Então assim Ficou muito prejudicial Então o valor Depende muito Da remuneração Que a pessoa tem Na sua atividade No caso de agricultor Aí sim É um salário mínimo Ah entendi Tamilis Obrigado Pelos esclarecimentos Algo mais Que você queira acrescentar Sobre doenças Que levam a invalidez Não Fica sempre aqui A minha sugestão De sempre buscar Um advogado Especialista Em presidenciário Principalmente Nessa questão De benefício Por incapacidade Para que possa Ter aquele olhar Sobre os documentos O procedimento Correto O benefício Correto A ser solicitado Então sempre Eu deixo aqui Essa sugestão Da importância De buscar A ajuda De um advogado Especialista Maravilha Quem quiser saber mais Sobre o seu trabalho Como encontrar Nas redes sociais Tamilis Arroba Tamilis Linhares Eu estou no Instagram Estou no Facebook Sempre estou lá Respondendo A todo mundo Maravilha Obrigado Boa sorte Tamilis Obrigada Calil Até mais Conversamos com Advogada Advogada Souzena Tamilis Linhares Sobre quais doenças Garantem Garantem Uma aposentadoria Por invalidez Junto ao INSS Saíram de uma entrevista Vamos para outra Agora é presencialmente Na entrevista do dia de hoje Vamos falar sobre Bolsa Família Aqui na cidade de Cajazeiras Com o coordenador do Bolsa Aqui Fábio Borges Bora lá produção Fábio Borges É coordenador do Bolsa Família Aqui na cidade de Cajazeiras Fábio Boa tarde Tudo bem com você? Boa tarde Conrado Boa tarde A todos que nos acompanham Agora nesse momento Tudo em paz Tudo tranquilo Vamos esclarecer Algumas informações Acerca do Bolsa Família Maravilha Recentemente Surgiu uma conversa Inclusive em alguns pontos da mídia Alguns sites e rádios Que houve o bloqueio De algumas contas Do Bolsa Família Aqui na cidade de Cajazeiras E isso já deixou Muita gente desesperada E agoniada O que foi que aconteceu Fábio Conrado Antes de entrar nessa parte Dessa problemática Dos bloqueios Dos bloqueios em si Do Bolsa Família Eu vou dar uma Desplanada aqui Por cima Da situação De benefícios Em Cajazeiras Agora Nesse mês de agosto Nesse mês de agosto 13.299 famílias Irão receber O benefício Regulamento Isso já dados Do mês de agosto Agora Isso representa Um investimento Do governo federal No município De 8.660.000 reais Todo mês Todo mês Esse mês de agosto O repasso De investimento Para o Bolsa Família É exatamente De 8.660.000 reais Para o município De Cajazeiras O valor médio Por beneficiário É de 666 Esse é o valor médio Fora os beneficiários Do Vale Gás Que atende 7.200 famílias Com repasso superior A 800.000 reais Por mês Para o Vale Gás Juntando tudo Chega por mês Quase mais de 9 milhões Mais de 9 milhões Por mês Referente A O Bolsa Família E também O Vale Gás Então basicamente Essa é uma realidade Hoje Do Bolsa Família No nosso município Com relação A problemática Dos bloqueios Relacionados A Aos beneficiários Do Bolsa Família Ele se dá Em virtude De uma averiguação Cadastral Por parte Do governo federal Com foco Nas famílias Unipessoais Quais são Essas famílias Unipessoais As famílias Unipessoais Que são foco Dessa averiguação Cadastral São As famílias Compostas Por apenas Um membro Famílias Cujas Só tem um membro Então o governo federal Está focando Mais nessas famílias Em virtude Desse Crescimento Desse crescimento Muito grande Que se teve Do meio De 2021 Até Meados De 2022 Tendo em vista Que houve um crescimento De 278% Nesse número De Cadastro De famílias Unipessoais Então o governo federal Ao assumir Entendeu Que havia ali Uma subdeclaração De informações E está fazendo Essa averiguação E essa averiguação Passa por esses bloqueios Para que a pessoa Ou a família Compareça Na sede Do cadastro Único E possa prestar Aquelas informações Para que O governo federal Quer saber Se aquela pessoa Que fez aquele cadastro Realmente mora Sozinha Ou não Uma vez detectado Pela gestão municipal Que a família Mora realmente sozinha Absolutamente Nenhum problema Vai acontecer Com o benefício Da família E no mês seguinte A família Já vai voltar A receber Se há A subdeclaração Se naquela Naquela residência Naquele domicílio Há por exemplo Duas Três Ou quatro Pessoas Recebendo O benefício Dentro do mesmo Domicílio Haverá realmente Corte Dentro desses Cadastros Irregulares Aqueles que estão Dentro da legalidade Não haverá Nenhum tipo de problema Esses que Como você bem falou Que estão dentro Da legalidade Mas foi bloqueado Por uma questão De novas informações Ajuste de informações Ele quando receber No próximo mês Vem uns dois meses juntos? As famílias Que permanecerem No perfil Não serão Prejudicadas Em absolutamente Nada Receberão As parcelas Retroativas Se ficou um mês Dois meses Três meses Sem receber Automaticamente No mês Que fizer a atualização Que a gente Solicitar Essa reversão Do cancelamento O benefício Vai ser Vai retornar Com as parcelas Retroativas No mês Subsequente As pessoas Devem procurar No caso aqui De Cajazeiras Devem procurar A sede A sede está Localizada Hoje Na Barão Do Rio Branco É isso? Isso Essa problemática Também Nesses cadastros Unipessoal Se deu Quando o governo Federal Quis tirar A responsabilidade Do município Na inserção De famílias No cadastro Único Uma vez Que foi criado Aquele aplicativo Do cadastro Único Que as pessoas Se cadastravam De forma Desordenada Sem Veja bem Porque se uma pessoa Ou família Busca a sede Do cadastro Único Se submete A uma entrevista Com um entrevistador Preparado Vai lá Se submete A entrevista Do cadastro Único E ainda Às vezes Passa algum tipo De cadastro Ali que a pessoa Consegue receber Em regulamento Consegue burlar Imagina você Em casa Ali no sofá Fazendo no seu celular Tanto que Esse aplicativo Ele foi suspenso Logo no Início de 2023 O governo federal Suspendeu esse aplicativo Certíssimo Então Voltou o município Os municípios De todo o Brasil É a porta De entrada Das famílias Para os programas Sociais Por quê? Porque na hora Da entrevista O entrevistador Consegue identificar O entrevistador Preparado Como nós temos Aqui em Cajazeiras Ele identifica Se a família Está subdeclarando Renda Ou não E ali é capaz De identificar Aquela Irregularidade Então por isso Que o governo federal Devolve para os municípios Isso E essa averiguação Está passando Exatamente Pelos municípios Para que a gente Possa reorganizar A base de dados Do Cadastro Único E qualificar As informações Então no município De Cajazeiras Hoje está sediado Na rua Barão do Rio Branco Número 30 Ali no centro De Cajazeiras Mesma rua Do Engino Pires Ferreiras Lá no final Próximo a escadaria Do Açudo Grande A gente está atendo De segunda a sexta De sete Às treze horas Então as pessoas Eu até adianto aqui Para quem nos assiste Que todas as pessoas Que todos os cadastros Unipessoais Sob determinação Do governo federal Precisam comparecer À sede Do Cadastro Único De seus municípios Eu aproveito Para dizer até Para os demais municípios É sozinho No cadastro Atualizou o cadastro Anterior A 31 de julho Precisa Retornar À sede Do Cadastro Único Munido de identidade CPF Um comprovante De residência Preferencialmente No nome Da pessoa Responsável Pelo cadastro Para que seja Feito um procedimento Exigido pelo governo federal Para que a pessoa Possa continuar Recebendo O Bolsa Família Muito bem Fábio Infelizmente No nosso país Tem muita gente Principalmente ainda Fruto Da desorganização Do último governo Federal Que teve no nosso país Temos ainda Desempregada Muita gente Sem condição financeira E sempre tem alguém Querendo Ganhar o Bolsa Família Como é que está sendo Essas novas vagas Está tendo Em virtude Conrado Dessas grande Número de concessões Desorganizadas Que aconteceu No país Nos anos De 2021 E 2022 A folha Ali do Bolsa Família Meio que está Muito inchada Está muito cheia E o governo federal Não tem conseguido Fazer novas contemplações Agora Quais são Quem é que está Sendo contemplado ainda Existem alguns grupos Populacionais De preferência Do governo federal Que são catadores De material reciclável Que são famílias ciganas Pessoas resgatadas Do trabalho Análogo à escravidão Então existe alguns grupos Que quando fazem o cadastro Ainda são contempladas De forma imediata E também o governo federal Suspendeu a concessão De benefício Para famílias Unipessoais Nos municípios Cujo esse número De cadastro Seja superior a 16% Do número de famílias Que recebem o benefício Então nesse momento Cajazeiras por exemplo Quem é sozinho Quem vai for lá For unipessoal Fazer um cadastro Não vai ser contemplado Porém aquelas famílias Compostas por dois membros Ou mais Entrarão imediatamente Se tiver o perfil Do programa Entrarão imediatamente Na fila Na fila de espera Com a Já habilitada Ao programa E na hora que o governo federal Ampliar o número de vagas Com certeza vai absorver Essa família Para o Bolsa Família Ô Fábio Houve alguma mudança Significativa Nas regras Para aderir Ao Bolsa Família As regras Continuam a mesma Na realidade Hoje as regras Passaram a ser exigidas Novamente Porque você veja bem Nos últimos anos Parou-se Com a exigência Por exemplo Da frequência escolar Então ali O aluno faltava A escola Ficou aquela questão Meio que o governo federal Não estava suspendendo Os benefícios De quem descumprir A condicionalidade Da educação Tendo em vista Que existe Três condicionalidades Que uma família Precisa Manter Uma vez Quando entra No Bolsa Família Então a família Entrou no Bolsa Família Tem que cumprir Três condicionalidades São as condicionalidades Do Bolsa Família É a condicionalidade Da educação Que é manter O filho Matriculado Com a frequência Escolar Superior A 65% A condicionalidade Da saúde Essa condicionalidade Da saúde É aquela questão Do peso Da vacina Do acompanhamento Gestacional Para as grávidas Então Essas exigências Voltaram A vigorar Então O governo federal Associa Uma coisa A outra Manter o filho Na escola Garante permanência No Bolsa Família Vacinou Pesou Acompanhou A gestação Garante permanência No Bolsa Família A mesma coisa Para a condicionalidade Da assistência social Que é exatamente A atualização Cadastral Do período De 24 meses E a gente Que tinha atualizado O cadastro A última vez Em 2017 E não tinha sido Bloqueado Não tinha sido Convocado Estava na realidade Estava muito desorganizada A base de dados Do cadastro único Mas A gente está conseguindo Reorganizar Para que realmente O governo federal Possa usar o cadastro único Pelo cadastro único Que é lá onde estão As informações Socio-econômicas Das famílias De baixa renda Carentes Do nosso país Uma vez Esse cadastro Desorganizado O governo federal Oferece políticas Públicas e sociais De transferência De renda De forma desorganizada Muitas vezes Deixando fora Do programa Pessoas que precisam Dentrimento Pessoas que estão ali Com informações Inadequadas E recebendo o benefício De forma errada Então é por isso Que está acontecendo Essa reorganização Da base de dados Do cadastro único Uma pessoa me perguntou Aqui quando viu A divulgação De sua entrevista E disse A pessoa é MEI Microempreendedor Individual Ela pode requerer O auxílio Brasil O Bolsa Família Eu aproveito Conrado Para a gente explicar Aqui quais são Os pré-requisitos Para participar Do Bolsa Família Independente Da pessoa ser MEI Ou não Ter carteira assinada Ou não O pré-requisito Do governo federal É uma faixa de renda Qual a renda Per capita Exigida pelo governo federal Para uma pessoa Ingressar No Bolsa Família Quando soma Todos os rendimentos Da família E divide Pelo número De pessoas Que moram Naquele domicílio Nós vamos ter ali A renda per capita Se essa renda Per capita Não ultrapassar 218 reais Essa família É elegível Para o Bolsa Família Ultrapassou Ela não é elegível Então Ultrapassando 218 Por pessoa Essa família Não tem o perfil Para o Bolsa Família Isso não quer dizer Que a pessoa Não possa participar De mais nenhum Outro programa social É importante se dizer Que o governo federal Oferece mais de 25 Programas sociais Que usam O cadastro único Como base de dados Como por exemplo A tarifa social De energia elétrica Que é para famílias Com renda De até 3 salários mínimos Varia o desconto De 10 a 65% Nós temos A carteira do idoso Nós temos O ID jovem Seguro safra Taxa de isenção Em concursos públicos Uma série De programas sociais Que a pessoa Pode se beneficiar Mesmo que não faça parte Do Bolsa Família Então A renda Para ingressar No Bolsa Família É 218 E ainda tem Conrado A regra de proteção Que foi recentemente Criado pelo governo federal Qual a regra de proteção Que regra é essa Isso significa dizer Que uma família Que está no Bolsa Família Algum membro dessa família Consegue um emprego formal Um vínculo formal De trabalho Seja de carteira assinada Seja de contrato Seja de comissionado Qualquer tipo De rendimento formal Que essa pessoa consiga Ela não vai sair de imediato Do Bolsa Família Essa pessoa Vai poder ficar No Bolsa Família Mesmo com a renda Superior A 218 Por pessoa Essa renda Pode ir até 660 Por pessoa Que seria Meio salário mínimo Que mesmo assim A família Permanece por mais Dois anos Recebendo O Bolsa Família Mesmo Ultrapassando Essa Essa regra De renda Per capita De 218 reais E hoje ainda Tem uma vantagem Ainda que o governo federal Identifica isso De forma automática Algum membro da família Conseguiu um vínculo formal De trabalho O governo federal No cruzamento de dados Com o CNIS Identifica Preenche o campo de renda Do cadastro Divida ali Já gera A renda per capita E automaticamente A família entra Na regra de proteção O benefício é reduzido Pela metade Sei lá Recebe 600 reais Assinou a carteira Reduz pela metade Mas fica mais Dois anos recebendo E se Eventualmente Essa família Perder esse emprego Nesse período No mês seguinte A família já volta A receber Normalmente O Bolsa Família Então são regras Essa regra de proteção É uma novidade Nós tivemos também Aquela novidade Do benefício Primeira infância Que é um benefício De 150 reais Que é dado Para as crianças De 0 a 6 anos Então temos também A novidade do benefício Que é chamada Da sexta de benefício Do governo federal Que é aquele benefício De 50 reais Para as crianças E jovens De até 18 anos Então houve essas mudanças Que no meu entendimento Foram mudanças Para melhor Há uma insatisfação Inicialmente Com relação Aquelas pessoas Que vinham recebendo O benefício Mesmo que não Fosse de forma regular Que receberam ali Um ano Seis meses Sete meses E agora estão tendo O benefício bloqueado Mas quem permanecer No perfil A gente assegura Que não vai ter Absolutamente Nenhum problema O Vale Gás Como é que funciona Essa questão Do Vale Gás É importante A gente abordar Por quê? Porque o governo federal Não beneficia Todas as pessoas Que a lei Do Vale Gás Garante Então muitas vezes Isso gera Algum tipo De dúvida Muitas vezes Uma pessoa me procura E diz Olha minha vizinha Vive na mesma situação Que eu E recebe o Vale Gás E eu não recebo Por que que isso acontece? Eu acabei de dizer Que em Cajazeira Nós temos 13.299 famílias Recebendo regulamento O Bolsa Família Dessas 13.000 Apenas 7.200 Recebe o Vale Gás Então isso significa Dizer que o governo federal Ainda não abraçou Todas as famílias Não incorporou no programa Todas as famílias Que tem direito Quem não recebe ainda Não significa Que não tenha direito E também não precisa Fazer um cadastro Para isso Por quê? Porque os mesmos Bancos de dados O mesmo banco de dados Usado pelo governo federal Para o Bolsa Família É usado para o Vale Gás O único empecilho Que essa família Não ainda recebeu O Vale Gás É mesmo a questão Orçamentária Do governo federal Que ainda não Se adequou a ponto De abraçar Todos os beneficiários Do Bolsa Família Como garante A regra lá Do Vale Gás Que vai assistir Todos os beneficiários Do Bolsa Família Então eu acredito Que até o final do ano O governo federal Vai conseguir inserir O restante das famílias Também para o Vale Gás Está de quanto hoje O Vale Gás? É um mês Se um mês não Eu acho É A cada dois meses A família recebe Um valor que equivale Ao valor do gás De 13 quilos Integral Integral Hoje é integral O valor de 13 quilos Que agora está entre 108, 110 Esse mês O governo federal Inclusive esse mês As pessoas estão Recebendo o Vale Gás No valor de 108 reais Muito bem Fábio Temos alguma coisa Para acrescentar? Eu gostaria de falar Conrado também Desses benefícios Que estão suspensos Pelo recebimento Do seguro defeso Existe um grupo De pessoas Que recebem O seguro defeso Que também é chamado De seguro pesca E dentro da regra Que existe Desde 2015 Quem recebe O seguro defeso Tem o Bolsa Família Suspensa Por igual Parcelas recebidas Pelo seguro defeso Que seriam Três parcelas De um salário mínimo Muito embora Tenham famílias Tem famílias Aqui no município De Cagazeiras E também municípios Da região Que está com benefício Suspenso Há mais de seis meses Sete meses Então o que se explica Isso Segundo o governo federal Essas suspensões Ocorrem por uma determinação Da CGU A Controladoria Geral Da União Que fazendo o trabalho De fiscalização Identificou Que famílias Que receberam O benefício Do Bolsa Família Em algum momento De 2000 E 15 Para cá Não tiveram Aquela suspensão Do Bolsa Família Em determinado momento Por exemplo Em 2018 A família recebeu O seguro pesca E também o Bolsa Família E não foi suspenso Então a CGU Determinou Que o governo federal Suspendesse As parcelas Lá de 2018 Então em um ano De 2023 A pessoa A pessoa ainda está Sendo suspensa Pela pesca Que recebeu Em 2018 E também Se duas pessoas Da casa Recebem O seguro defesa Também suspende Por seis meses Então são essas questões Que faz com que a pessoa Fique mais de seis meses Mas tem inclusive Telefone Se tiver Fique à vontade Eu me disponho A população De segunda a sexta A gente está lá No Nabarão do Rio Branco Número 30 Ali no centro Na próxima escadaria Nós temos um 0800 Que é o 0800 123 1400 Eu também passo Muitas informações Pelo Instagram Sempre no meu Instagram Pessoal Fábio Borges Vocês podem seguir Que lá também Eu estarei passando Qualquer novidade Eu uso essa ferramenta Do Instagram Para atualizar as pessoas De todas as duvidades Tudo que o governo federal Está lançando Com relação ao Bolsa Família E as pessoas podem seguir Que também eu estou Semanalmente Divulgando alguma coisa Do Bolsa Família Agradeço o Conrado O espaço A TV Diário E dizer que estou sempre À disposição Sempre bem Sem precisar Só vim pra cá Obrigado Um abraço a todos Um abraço Técnico do Atlético De Cajazeiras Fala da expectativa Para a estreia Do time Na segunda Divisão No campeonato Vamos à matéria Muito bem Então vamos para um rápido Intervalo comercial Daqui a pouquinho A gente volta Estamos apresentando Diário News Diário News O Sertão agora é notícia TV Diário do Sertão A farmácia feita no sertão Não para de crescer Agora com três unidades Em Cajazeiras Itaporanga E em Icó Ceará A Bela Manipulados Continua a missão De entregar medicamentos Manipulados Cosméticos E produtos naturais De qualidade Além de um atendimento Humanizado E assistência farmacêutica Bela Manipulados Há 15 anos no sertão De R$ 3,78 Arroz Copa Rei Parbolizado De 1 kg De R$ 3,78 Arroz Safra Parbolizado De R$ 3,78 E o arroz E o arroz Tio Louro Parbolizado Também vai estar saindo Por R$ 3,78 Feijão Carioca Novo Bibon Saindo por apenas R$ 5,95 Tão de corda Tio Mundim De 1 kg De R$ 5,49 E o que não pode faltar Na nossa mesa É o cuscuz Então a gente vai ter O cuscuz gostosinho Saindo por apenas R$ 1,18 Diambriquitude 320 gramas Por R$ 6,97 Canjica Amarela Patoense De 500 gramas Saindo por apenas R$ 1,93 Leite em pó Italaque integral De 200 gramas Por R$ 5,99 Milho verde Fugine sachê De 170 gramas De R$ 2,49 Margarina primor De 3 kg Está saindo por apenas R$ 29,97 Aqui na nossa Seção de higiene pessoal Vocês também vão encontrar Ofertas E eu vou mostrar tudo agora Creme dental Ice Fresh Está saindo por apenas R$ 1,99 E a nossa ice cream Também vai estar saindo Por apenas R$ 1,99 Então vem aproveitar E o antitranspirante Aerosol Rexona Está saindo por apenas R$ 9,99 Lembrando que São todas as paganças Disponíveis aqui no mercado O sabonete Dove O original De 90 gramas Está saindo por apenas R$ 4,39 E o shampoo Johnson's Baby O tradicional Está saindo por apenas R$ 17,89 Não podia faltar Nossa seção da bebida A gente vai ter O quinto do morgado Por apenas R$ 10,95 Cerveja Escol Está saindo por apenas R$ 2,58 Cachaça Pitulato De 350 ml Por apenas R$ 3,87 E não pense que acabou Porque a gente ainda vai ter O detergente Bilox Saindo por apenas R$ 1,49 Folha Sufite Xamete Com 500 unidades Vai estar saindo Por apenas R$ 19,99 A 100 com osso O quilo Está saindo por apenas R$ 16,89 E a costela Ponta de agulha Está saindo por apenas R$ 14,99 O quilo E lembrando Que nós não vendemos Em atacado Para atender Da melhor forma Os nossos clientes Varejistas E se você está afim De acompanhar Um pouquinho mais E saber das nossas novidades É só nos seguir Nas redes sociais Arroba Supermercado Cajazeiras O melhor pelo menor preço Você se encontra Na Leia Livraria Em Magazine Material para escritório Livros Papelaria Material esportivo Utilidades domésticas Presentes Brinquedos Artigos de aniversário Malas e bolsas Para viagem Suprimentos Para informática E relógios De todos os tipos Afinal A Leia Livraria Magazine Está cercada De bons produtos Para você e sua família Acerte no melhor preço E pague como preferir A vista com super descontos O apraço A perder de vista No carnê No cheque Ou no cartão Leia Livraria E Magazine O ano inteiro Com você Cajazeiras Paraíba O sertão agora É notícia TV Diário Do Sertão Volta com o seu programa Diário News E eu estava aqui em off Curiando as coisas Na rede social Achamos no final do programa Mas vamos trazer a matéria Para encerrar O diário dessa terça-feira Que é a do governador João Azevedo Que vai complementar Que os estados E fala sobre Essa posição aí Que os estados Vão ter que complementar O piso nacional Da enfermagem É uma batata quente Que jogar nas mãos Dos estados Vamos à matéria Em entrevista Na capital João Pessoa O governador João Azevedo Comentou Sobre o pagamento Do piso Da enfermagem Em entrevista À imprensa Ao portal da capital João Azevedo Criticou Gestores Que fazem festa Com o chapéu alheio Vamos acompanhar O que disse o governador Há uma polêmica Muito grande Envolvendo o piso Nacional Da enfermagem Os recursos Enviados ao estado Da Paraíba O governo do estado Foram suficientes Ou o governo Também enfrenta O problema Com os municípios Da falta de recursos Claro que não Os recursos Que foram repassados Eles não pagam Não compensam De forma nenhuma O estado vai ter Que complementar E com uma diferença Muito grande Muito grande Nós estamos fechando As contas aí Para poder Para honrar esse compromisso O estado vai ter que bancar Uma parte muito grande Desse recurso Da folha Infelizmente Foi fecha Com chapéu alheio O congresso aprovou Uma lei Que beneficia Uma categoria Que eu não tenho dúvida Nenhuma Que precisa ser valorizado Entretanto Não indicou A fonte Total E sim Parcial Mesmo com essa dificuldade Na próxima folha Os preenchadores Vão começar A ser Contratados Estamos querendo Resolver isso agora A partir do momento Da chegada Dos recursos Estamos levantando E estamos buscando Uma solução Para isso Está aí Uma grande Batata quente Na mão Do governador João Azevedo Foi aprovado Um projeto Não estou dizendo Que o pessoal De enfermagem Não merece Estou dizendo Que não houve Um estudo E uma preparação Para deixar Esse piso Na verdade No valor Que é merecido E aí vai ter Que os estados Fazer a sua parte Não sei até quando É que vai se aguentar Imagina a desorganização Que é feita nesse país Se vota Para conseguir Não foi no período Das eleições Para sensibilizar O pessoal Para conseguir voto É a malandragem Da política federal Final do programa Diário News De hoje Na sequência Hora H Direto de uma pessoa Com o Aaron Cid E o Alisson Bezerra Amanhã Quarta-feira Tem interviu A nossa entrevistada Vai ser Pingo Cabelereida Até amanhã Em 5 horas Tchau, tchau Estamos apresentando Diário News Diário News O Sertão agora é notícia TV Diário do Sertão O Sertão agora é notícia 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 O Sertão agora é notícia